Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Olha que delícia nós vamos fazer hoje, jantar que emagrece rápido, fácil, barato e delicioso, sem farinha. Vamos à receita de hoje. Vamos começar batendo 4 ovos, 1 pitadinha de sal, 100 ml de água, 4 colheres de sopa de azeite, bate tudo, 8 colheres de sopa de farelo de aveia, lembrando que farelo de aveia é diferente de farinha, você já encontra farelo de aveia para comprar em qualquer supermercado, e aí você que faz a dieta low carb, você que é diabético, vai poder consumir a receita sem nenhum problema. Bateu, vamos untar uma frigideira com um pouco de azeite, a medida perfeita é uma concha de feijão para tua massa ficar bem fininha, deixa dourar de um lado, soltar, vira e deixa dourar um pouquinho do outro lado. Dá uma olhada no resultado dessa massa, super flexível gente, super maleável, zero gosto de ovo. Agora o que vamos fazer? Pega a travessa que você vai usar, corte as bordas para que essa massinha caiba dentro do refratário. A minha massa de lasanha fake está pronta, então agora eu coloco a massa, massa, vou colocar molho a bolonhesa e vou colocar queijo. Você já conhece os meus livros, tem livro físico que você recebe em casa com frete grátis para todo o Brasil, tem meus livros digitais com receitas deliciosas, fáceis e rápidas para você emagrecer de um jeito bem mais gostoso. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Muito bem pessoal, vamos repetindo as duas camadas, então massa, molho a bolonhesa, mussarela, massa, molho a bolonhesa e mussarela até finalizar. Um pouquinho de parmesão por cima, forno pré-aquecido a 180 graus só para derreter o queijo e dar aquela douradinha. Pessoal, a receita fica incrível, você vai amar, você vai achar que está comendo uma lasanha deliciosa, faz e volta para me contar. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração pessoal, me ajuda. Compartilhe o vídeo com quem precisa emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigado, aproveite a vida, um beijão! Tchau, 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 tchau!